Não, meu amor, mamis não erra nunca 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 Então acabou que foi muito bom A gente aproveitou muito Assistimos um filme muito bacana Que eu recomendo pra vocês, tá na Netflix Eu só não vou lembrar o nome Porque pra mim lembrar nome de filme é bem difícil Mas eu vou deixar aqui pra vocês a capinha do filme E super recomendo Toda a família assistiu E a gente sempre gosta de filme com o The Rock, né? Nossa, a gente gosta muito de filme com ele E tava muito bom, gente E aí os meninos foram jogar futebol A gente ficou aqui, né? O levezinho dormiu uma boa soneca tarde Lavei bastante roupa que nem vocês viram no último vlog Recolhi, dobrei, já coloquei tudo no seu lugar Porque amanhã é terça-feira, mas é como se fosse uma segunda-feira, né? Pra nós E aqui pra casa Essa semana é a semana mais batalhada Com as batalhas mais Assim Difíceis de serem vencidas, mas não impossíveis Que a gente vence Mas assim Batalhas um pouquinho mais complicadas Que são Porque todos eles têm aula presencial essa semana, né? A Davi e a Yasmin já têm todos os dias Mas que é a aula presencial da Keron Então me viro com um horário de três, né? Diferente Porque o Davi tem um horário deles totalmente diferente do delas Mas a gente vai conseguir Então por isso que eu já guardei as roupas Tentei me organizar assim Marido tá tomando banho Davi já tomou banho Fez a lição Né? Que a Elzinha também fez Então que a Elzinha tava fazendo pizza, né? E a gente vai fazer agora a noite da pizza Nesse final de segunda-feira, né? Tão diferente, né? Mas é que feriado, né? Meio-dia comemos a lasanha Que nem vocês viram que eu fiz, gente Ai, que gostoso, gente Que gostoso esse chamego Não, meu amor Carinho Carinho Carinho, carinho, carinho Muito carinho Porque você é um príncipe, tá bom? E aí, gente Tava uma delícia a lasanha Oi Sobrou só um pedacinho E Marido reservou pra ele levar amanhã De almoço Que ele não é bobo nem nada, né, gente? E aí eu tô preparando um arrozinho agora aqui, ó Porque eu fiz frango pra fazer Pra colocar na pizza Vou mostrar pra vocês agora Que a Elzinha fez a pizza Fiz a massa da pizza Abriu e eu fiz os recheios E aí sobrou franguinho, né? Eu já deixei pro Levezinho Então, pro Levezinho jantar Que aí ele belisca a pizza com a gente Mas não é janta, né, gente? Vou mostrar as pizzas pra vocês Ó, gente Tem assando já no forno Então já tá aqui, ó Ali, ó É Uma pizza de frango Aí aqui eu fiz de presunto e queijo Tá bom? Aí acabou as nossas formas redondas A gente colocou nessa forma pequenininha mesmo aqui Uma doce que eu vou fazer Só que a doce a gente pré-assa Eu pré-asso primeiro, né? A gente vai pré-assar primeiro a massa Dez minutinhos E depois eu vou colocar o recheio Que vai ser banana, açúcar e canela, tá? Então vai ser uma pequenininha doce E duas salgadas Gente, a primeira pizza ficou pronta Que foi a de frango, né? E deixa eu dizer pra vocês Que a Elzinha não fez passo a passo com vocês Porque primeiro que Já tem um vídeo aqui no canal Onde ela faz o passo a passo É um vlog, né? Se eu encontrar ele Eu coloco no primeiro comentário Mas essa receitinha aqui A minha irmã do canal Brenda Vlog faz também, tá? E a Gessely Martins Também tem a mesma É a mesma receita, tá? Então não é uma receita criada por nós Eu acho que foi da Gessely Martins A minha irmã aprimorou Ali fez o modinho dela, né? Mas a gente fez bem A receita bem igualzinha A da Gessely Tá bom? Então é lá no canal dela Tem, né? Já passo a passo E aí por isso que a gente Não fez passo a passo Hoje com vocês Aí a gente vai comer essa primeiro E aí eu já coloquei A outra salgada também Gente Já tá com uma bagunça A mesa, ó A gente já comeu as salgadas Ó Bebê pegando aguinha E aí a gente fez Essa doce aqui, ó Tá vendo? Banana Açúcar, né? E quando eu fui colocar canela Cadê a canela, gente? Não tinha mais canela Aí o Ricardo disse Coloca leitininho Aí eu coloquei leitininho Gente Ficou um espetáculo Sério Ficou muito gostosa Olha aqui, gente Que delícia Muito boa mesmo Que delícia Vamos lá. 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 feira por aqui, quebrou gente o meu porta-retrato, olha que foto mais linda essa, muito amor né, vou comprar um outro porta-retrato essa semana, mas daí deixei ali já dei aquela ajeitadinha na casa, né pós-feriado aí ainda tenho que ajeitar algumas coisas ali referente aos livros, tá vendo que o marido tirou um monte de livro pra estudar, não colocou no lugar, mas eu não vou fazer isso agora e Levi Zoca tá aqui ó, eu vou trocar ele, trocar a fraldinha, trocar todo ele, que eu tenho 10 minutinhos pra ir lá buscar o Davi agora mas passei um mop spray tá bem cheiroso, no mop spray eu falei pra vocês, né, eu tô com aquela misturinha que eu faço com vinagre água, até gente de de coco, né, e um cheiro então assim, ele vai limpando, sabe por que, gente, que eu fiz isso hoje? Porque eu quero ver se eu começo a minha faxina cômodo amanhã minha faxina cômodo tá mais fácil porque já que eu tenho todo o interior limpo né, tipo geladeira, que vocês viram que eu já limpei por dentro, armários, acaba que tá mais fácil, mas eu quero arredar as máquinas, então eu tenho que limpar pra lá a mamãe vai te trocar, meu amor, tá? vou te trocar e aí eu vou lá buscar o Levi Zoca o Davi Zoca daqui a pouco, né minha plantinha tá ali que dei aguinha mas assim, a casa tá organizadinha e arrumadinha assim, gente, depois do feriado porque hoje é como se fosse uma segunda-feira, né a gente teve aí um fim de semana estendido, né então pra cá também, ó, as camas foram as crianças que já deixaram arrumado a de baixo também já tá arrumadinha então foram eles, eu nem mexi e aqui no meu quarto também já tá tudo arrumado, né também passei um aspirador e passei um mope então essa semana a gente pega as peças aí, né duas peças por dia, né individualmente, dá certinho aqui no banheiro eu também dei um tapinha no banheiro, tá organizado e olha aqui, ó tem uma roupinha que eu vou bater agora na máquina deixa eu ligar a luz pra vocês e aí ficou só aqui, ó deixa eu do meu mope que eu vou lavar a mão mesmo e duas toalhinhas então eu vou acumular mais toalha de banho e aí lavo tudo junto, né só isso, gente graças a Deus agora eu vou bater aquelas maquininhas assim que eu voltar com o Davi eu vou bater aquela máquina de roupa que eu tenho ali justamente pra amanhã eu não ter nada e poder arrastar, sabe poder arrastar ali as máquinas com tranquilidade limpar minha lavanderia gente que tá precisando tá precisando que eu arraste as máquinas tá precisando ser bem limpinho gente, só quero dizer pra vocês que Mames Poderosa não erra mesmo ela não morando mais aqui morando no litoral agora ela me falou se prepara que perto do meio dia ou logo após meio dia vai vir chuva gente, já tá mudando já tá um ventinho de que tá vindo chuva olha aqui as nuvens que tá aqui tá vendo? ó, umas nuvens bem pesadas olha aqui, gente, essa aqui olha que pesada essas nuvens vai vir chuva certamente, gente Mames não erra nunca já vim com o Davi ó, o Davi Zoca tá aqui o Levi Zoca tá aqui, né eu troco, troco toda hora já veio da escola né, filho? muito bom tava a aula diz ele não, muito bom tava a aula tu disse né gente, eu vou colocar essa roupinha pra lavar igual se eu ver que vai chover antes aí eu deixo de molinho e a Mames é a mulher do tempo aqui de casa você sabe, né a Mames não erra, gente não erra na previsão do tempo ai, gente eu vou daqui a pouco preparar um almoço as meninas vêm juntas hoje que era o Laia e a Yasmin porque elas soltam no mesmo horário em escolas separadas mas no mesmo horário e dá pras duas se encontrarem elas vêm juntas então eu não preciso ir atrás, né de buscar elas nem de encontrá-las em nenhum lugar porque elas mesmas vão se encontrar e vêm e vêm pra casa eu tô aqui com o meu gordinho de camiseta de física gente, eu não posso, né com esses braços branquilos de camiseta de física né, gente não posso mas tô achando, gente que eu vou ter que deixar aquelas roupinhas de molho mesmo tô achando que a chuva vai vir antes mas como eu já coloquei o sabão em pó ali em cima então eu vou vou deixar encher, né de água hoje é a noite a noitinha a noite mesmo, né quando o marido chegar eu vou fazer as compras do mês vou ficar rica aleluia, né por isso que, meu amor aleluia e glória a Deus por isso, né, gente vou ficar rica vou fazer as compras do mês e aí eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom então é isso meu povo minha pova como que vocês passaram o feriado de vocês me conta aqui embaixo gente, como que foi o feriado de vocês vocês viajaram foram pro litoral foram pra roça, né como muitas de vocês vão pra roça, né eu sei porque vocês me falam como que foi aí o feriado de vocês como que vocês estão, né estão mais tranquila diante dessa pandemia, né que tá bem mais calma agora como que tá como que vocês estão e conta aqui embaixo eu muito me interesso de saber como que vocês estão eu muito me interesso em saber o que vocês fizeram nesse feriado e como que iniciaram aí essa semana na terça-feira, né e conta tudo aqui embaixo é, meu amor quer mais um salgadinho? vai demorar o almoço pra sair, né hum, não quer mais não não quer mais e é isso, gente quero agradecer vocês vou terminando esse vlog por aqui quero agradecer pela presença de vocês aqui no canal a mãe bota quero agradecer pela presença de vocês aqui no canal quero pedir pra vocês avaliarem o vídeo, né deixando meu joinha que é muito importante aqui pro canal me seguir lá no Instagram né fiz uma caixinha eu sempre faço o Vão Responde tenho feito o Vão Responde ontem foi maravilhoso vocês interagiram um monte foi muito gostoso o Vão Responde muito gostoso mesmo então me segue por lá tá bom, minhas virtuosas e obrigada, gente obrigada por tudo mesmo viu pela companhia pelas orações pelas intercessões pelas mensagens pela amizade obrigada mesmo um big beijo eu amo muito vocês vocês moram no meu coração estão nas minhas orações e a gente se vê amanhã se Deus assim permitir beijo amo vocês tchau, tchau nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também gratidão e tchau 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 Amém.